Eu gostaria de saber se farolete e farol baixo é a mesma coisa. O farolete não é suficiente para atender a legislação. A legislação é bem explícita, ela fala dos faróis principais, faróis baixos. Então qualquer outra luz auxiliar, farolete, farol de milha, farol de neblina, ela não é suficiente para atender a legislação. Para não ter problema com a fiscalização, acenda o farol baixo.